Fala pessoal, sejam muito bem-vindos. Hoje eu tô na ilustríssima Arena do Grêmio e eu vou fazer um vídeo então seguindo aquela série de vídeos lá onde eu mostrei o Beira Rio, mostrei um pouco do Estádio Olímpico e hoje eu vou tá fazendo algumas imagens da Arena aí pra vocês conhecerem, olha aí que belíssima, ó. Então eu vou preparar o drone, vou subir e bora lá! Subindo devagarinho o drone então, vou começar falando um pouco das características da história da Arena e vou mostrando essas imagens aí muito bonitas que estão nas suas telas aí, ó. A Arena do Grêmio, ela fica localizada no bairro Farrapos, aqui na capital de Porto Alegre, do Rio Grande do Sul. A capacidade da Arena é de 55.662 lugares, sendo o sétimo maior estágio do Brasil. Olha que bela imagem aí de cima aí, ó. A Arena do Grêmio, ela recebeu, né, do Ministério do Esporte do Brasil, a classificação máxima em todos os aspectos. E ela, inclusive, ela já foi, já ganhou um prêmio de um dos estádios mais belos aí, né, se eu não me engano é o Stadium of the Year, o nome do prêmio. E ela foi inaugurada oficialmente em 8 de dezembro de 2012, com um mega evento que contou aí com a presença do grupo americano Blue Man Group. E a Arena, ela sendo um dos maiores estádios e um dos mais belos estádios, mais modernos do Brasil, ela não foi relacionada como sede da Copa do Mundo FIFA em 2014. Ela foi relacionada somente lá para a Copa América em 2019. Lá no fundo vocês podem ver a nova ponte, né, do Guaíba ali. Olha que imagem bonita aí, o dia tá meio nublado, mas tá, deu para fazer imagens bem bacanas aí. O custo da Arena foi de 469 milhões de reais, gente. É muito dinheiro. Para mim já dava uma bela diferença essa grana na minha conta, hein. Vou retomando aqui então. Em 2000, o clube do Grêmio começou a pensar na ideia de construir um novo estádio, porque o estádio olímpico já não estava cumprindo com os padrões FIFA para estádios de futebol. Então, em 2006, a proposta começou a ganhar forma, quando foram iniciados os estudos de viabilidade lá da construção da nova arena autossustentável, que seria lá onde é o Olímpico hoje. Mas, infelizmente, uma empresa holandesa que foi contratada para fazer essa obra, né, eles concluíram que o estádio olímpico não atenderia as expectativas do clube devido ao tempo de vida da construção, alto custo de manutenção e o baixo padrão de conforto também. A região era altamente habitada, então o que inviabilizaria ali o investimento para conseguir investir e comprar todos os terrenos ao redor para construir uma arena dessa aí, né. Agora está com imagens ali mais do interior. Lembrando que quem pilota drone é sempre importante respeitar as regras da tua região, né. Tem um limite para tu poder voar. Também não invadir espaços privados. Eu estou fazendo imagens aqui só da parte externa, não estou entrando lá dentro. Aí tu consegue ver um pouco do gramado. Agora eu vou subir um pouco o drone para tu ver essa imagem bem de cima, como é bonita essa arena vista de cima, vista do alto. Fiz uma foto muito bonita que está lá no Instagram, arroba voecompi. Então, pessoal, o lançamento oficial da obra, ele ocorreu em setembro de 2010. E para muitos gremistas, conhecido Hugo de Leon, foi um dos grandes ídolos do Grêmio, ele plantou um pedacinho lá da grama do Olímpico, lá no terreno onde seria a arena, para dar um início à nova construção. Então, olha aí de cima. Eu fiz uma foto muito massa dessa parte aí de cima. Agora mostrando um pouquinho da frente ali, onde tem a placa central ali da arena do Grêmio. Olha que lugar fantástico. Então, falando um pouco sobre a estrutura da arena, olha só que legal. A diferença entre a arena e o Olímpico. No estádio Olímpico, a diferença entre a primeira fideira de cadeiras. Até o gramado era de 40 metros. Ali na arena são apenas 10 metros de distância entre ali as primeiras cadeiras. A arena, ela possui dois telões e tem ali a inclinação máxima permitida pela FIFA das arquibancadas, o que torna bem bacana ali a forma de assistir. Olha aí que legal essas imagens da nova ponte do Guaíba, que fica ali bem próximo da região da arena. Tem algumas construções ali, rolando. Eu não sei exatamente o que são essas construções. Ao fundo ali dá para ver um pedacinho do rio Guaíba. Essa região é bem conhecida pelas fábricas, pelas grandes indústrias que tem ali ao redor. Inclusive aqui embaixo, onde está passando exatamente agora o drone, ali tem bastante interferência, muitas antenas ali que podem vir a me complicar. É melhor eu ficar mais perto da arena para a segurança do meu brinquedinho. Vamos voltando aos poucos. Aí tu pode ver a BR-290, que passa bem em frente ali, a arena bem movimentada, né? Um dos grandes acessos e saída da nossa capital, Porto Alegre. Agora eu vou voltando devagarinho. A minha intenção aqui é mostrar um pouco do entorno, como é que é essa região. E vamos voltando devagarinho. Voltando ao assunto da estrutura ali, todos os assentos, todos os lugares são cobertos e com cadeiras. A única parte da arena que ela não possui cadeiras é o setor norte, que foi desenvolvido lá pensando na torcida famosa ali, a Geraldo Grêmio, para que eles pudessem tocar os instrumentos e curtir bastante. Eu fui muito assíduo participante da Geraldo Grêmio quando era criança. Sempre estava no meio da festa lá, da bagunça. Olha que imagem bonita aí acima da bandeira. Eu fiz uma foto muito bonita aí junto com a bandeira também. E voltando ao assunto da arena, a arena ali, além do futebol, ela também já foi palco de muitos espetáculos ali. e muitos shows internacionais, e algum deles aconteceram esse ano, pós pandemia. Teve o show do Kiss, do Metallica. Final do ano agora vai ter o show do Guns N' Roses também. Continuar sobrevoando aqui a parte lateral aqui da arena. Lá ao fundo tu pode ver a principal ponte de acesso às ilhas do Guaíba, lá um pouquinho do rio Guaíba ao fundo também. Fazer o contorno aqui da lateral. Olha que belíssima imagem aí na tua tela. Uma das coisas que incomodou um pouco, assim, os gremistas, na minha opinião, é a distância, né, dessa localização atual aí da arena. Antigamente ficava mais próximo ao centro, muito mais acessível para aqueles que viam de outras cidades e etc. E o pessoal reclamam muito da localização, por ser numa região mais afastada da cidade, e de difícil acesso dependendo de onde tu vens. Olha que bela imagem aí também da bandeira. Eu fiz uma foto, como eu disse, ali, muito bonita dessa parte. E a arena, ela é objeto de muita polêmica aí que envolve Grêmio ou A.S., mas indiferente, dependente dessas polêmicas, a gente precisa falar que é uma baita estrutura, é um estádio muito bonito. Já foi estádio premiado aí pela sua beleza, traz um baita de um conforto para quem vier assistir o espetáculo aí, e engrandece em beleza aí muito a nossa cidade. Fazendo algumas imagens também do entorno aí da região ali da arena para finalizar o vídeo, e depois eu vou trazendo o drone aos poucos aí, ó. Essa região onde o pessoal costuma estacionar os carros ali pelo... Ali na região dos moradores ali tem bastante locais para estacionar mais acessíveis. Fala, pessoal! Espero que vocês tenham gostado desse vídeo que eu trouxe aí para vocês, conteúdo bem maneiro, com imagens lindas aí da arena. Se tu gostou, compartilha aí, comenta, deixa um like aí para me ajudar, se inscreve para receber atualizações dos próximos vídeos, pode deixar nos comentários sugestões de locais aí para eu estar fazendo imagens aéreas para trazer aí para o canal. E é isso! Muito obrigado para quem assistiu até aqui, até o próximo vídeo e valeu!